É de tirar o chapéu, o que me aconteceu E todo mundo comenta pela cidade Não adianta negar, nem discutir, nem brigar Porque não é invenção, mas pura verdade Mas quando eu penso que todos os dias Fico sozinho, é uma agonia Chego às vezes a sentir gana De perder a tramontana Quando vem, vem me contar Que ela se foi pra não mais voltar Com um cara muito bacana Perco sempre a tramontana Não consigo me controlar É de tirar o chapéu, o que me aconteceu E todo mundo comenta pela cidade Não adianta negar, nem discutir, nem brigar Porque não é invenção, mas pura verdade Eu vivo esquiando junto à janela Tempo todo a esperar por ela Que partiu faz uma semana Quase perco a tramontana Meu sofrimento vai aumentando E por isso mesmo vou me zangando Com saudade da Juliana Vou perdendo a tramontana Não consigo me controlar É de tirar o chapéu, o que me aconteceu E todo mundo comenta pela cidade Não adianta negar, nem discutir, nem brigar Porque não é invenção, mas pura verdade Eu vivo esquiando junto à janela Tempo todo a esperar por ela Que partiu faz uma semana Quase perco a tramontana Meu sofrimento vai aumentando E por isso mesmo vou me zangando Com saudade da Juliana Vou perdendo a tramontana Não consigo me controlar Meu sofrimento vai aumentando E por isso mesmo vou me zangando Com saudade da Juliana Vou perdendo a tramontana Não consigo me controlar